olá pessoal bom dia a paz do senhor estejam todos vós aí que acompanha o nosso canal aí da loja móveis ades Campo Novo vou mostrar para vocês que esse radinho aqui ó da marca Livistar é um radinho semi novo ele tem entrada SD e USB a parte legal também essa parte amadeirada aqui de cima ó essa cor parecendo madeira não é madeira apenas a cor que dá um toque a mais aí um charme a mais o aparelho e pega nas faixas aí FM AM SW vem com bateria bateria recarregável e a parte de trás aqui ó uma antena ó uma antena bem grande aqui ó aqui tá caixinha dele aqui do lado esse radinho é semi novo pessoal então os detalhes dele os detalhes aí do radinho a entrada USB cartão de memória vem com bateria recarregável tem entrada para fones ouvidos pega tanta energia 110 como 220 é isso aí pessoal você quer mais um item da loja móveis ades Campo Novo esse item aí semi novo sai por apenas 80 reais aqui na loja e quem não se inscreveu no canal ainda se inscreva no canal que sempre que estiver chegando alguma coisa aí a gente vai tá fazendo vídeo vai tá postando toda semana tem vídeo novo aí no canal e é isso aí pessoal fiquem todos com Deus bom final de ano aí um bom natal a todos aí e até o próximo vídeo valeu tchau E aí